Música Balança garota, balança! Olha, tem novidade no Balanço Geral da TV Gazeta Cris na Lima tá chegando pra dar um novo visual no programa É rapaz, e olha, ela sabe tudo E eu estive no Balanço e bati um super papo com ela Só pra contar as novidades pra você, confere aí Música 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 Novidade na TV Gazeta, olha só Apresentadora nova no Balanço Geral Balança garota, tudo bem meu amor? Como vai Zezinho? Seja bem-vinda, mais bonita de perto Oh, que coisa boa, obrigada E visual novo, não é isso? Sim, visual novo, deu uma repaginada, uma modernizada aqui nos cabelos, né? Pra assumir essa nova responsabilidade aqui no Balanço Qual a expectativa? Gente, meu coração tá a mil, não tô dormindo direito Tô na pressão aqui, eu estou na pressão Não estou dormindo direito, na pressão, porque o Zezinho aqui já chegou Não, vamos fazer agora e tudo, gente Mas a expectativa é a melhor possível De levar pra você a informação com descontração Manter, né, essa qualidade do Balanço Geral aqui pela TV Gazeta Você sabe que pra mim é um castigo vir fazer o Balanço Esse horário É uma loucura Me perdoe, me perdoe, tá? Eu só vim por causa de você aqui Me perdoe, Zezinho, mas é só hoje, tá? Só hoje Agora quanto tempo de jornalismo já? Gente, 10 anos 10 anos, uma vida, né, cara? Uma vida, né? Assim que eu sair da faculdade, da UFAC Beijo pro pessoal da UFAC E aí, pessoal da UFAC, agora toda manhã compromisso, hein? Vamos estar ligadinhos aqui Saí da UFAC já direto pra trabalhar, né, no ramo de jornalismo Estive aí 9 anos em uma das emissoras locais aqui em Rio Branco E agora com esse desafio novo, né, depois de 10 anos aí Esse desafio aqui na TV Gazeta Eita menino, começando o Balanço Geral de hoje Que coisa boa Estou aqui pra desejar muito bom dia pra você Mamãe, papai, tio Vovó e vovô Que ligou agora a TV Gazeta Antes de você chegar, já tinham me falado Cara, o Neuvan é grande, esse cara que tá aqui do outro lado Falou Entrega, pode ser Ela é boa no que faz, entende muito, saca muito E eu quero desejar pra você boas-vindas E vida longa, e que você arrebente Tamo junto aqui, obrigada Zezinho Obrigada o Neuvan também Ele é fera demais Estamos aqui nesse desafio e tamo junto Convido o pessoal pra gente assistir a partir de segunda-feira Gente, segunda-feira, 6h30 da manhã Você tem um encontro marcadinho com aqui Sem nhenhenhé, sem mimimi Cris na lima por aqui, hein? Só o seguinte, vou fazer o primeiro balanço com ela Balança, galera Pra gente segunda-feira, essa menina aqui vai dar show Bem, quem acabou de completar 3 anos Foi a Rádio MP com uma super festa lá no Arfa Bistrô E é claro, eu estive lá e vou mostrar tudo pra vocês a partir de agora, hein? Eu tô aqui com o procurador Osvaldo de Albuquerque Tudo bem, procurador? Bom, querido Parabéns pelo Vasco Muito obrigado Gostou? O Vasco tá aí, sempre subindo Sempre seguindo em frente Sempre se superando E eu acho que o Vasco representa bem o que é o ser humano Superação constante Superação constante Falou bem Agora 3 anos de Rádio MP Vamos falar o que é da rádio? E é inovadora, né? A rádio... A rádio... A rádio MPAC é uma rádio inovadora Eu não lembro aqui das instituições de Estado que tenha fora Claro, o sistema integrado de segurança pública O sistema integrado de comunicação Que tem uma rádio nos moldes dessa que nós temos No Rio Grande do Sul nós temos uma rádio web Nós somos o segundo Ministério Público A ter esse instrumento de informação para com o público Com uma programação maravilhosa Uma programação que é informação, que é entretenimento Uma programação que é música de excelente qualidade E informação de melhor qualidade ainda Bem, eu estou aqui com o Paulo Giovanni Que é diretor da Rádio Web Parabéns pela rádio, hein? É, 3 anos já é uma fase de consolidação, né? Como é que surgiu a ideia da rádio? A gente da Rádio Web trabalha com conteúdo jornalístico para a rádio Desde 2001, a aceleração de 16 anos de estrada E essa ideia surgiu em 2004 Ou seja, há 12 anos atrás A primeira rádio que a gente teve corporativa Foi a Rádio Indústria da CNI E a partir disso a gente foi evoluindo Hoje nós temos 15 canais de rádio De conselhos, governos, assembleias legislativas Mas essa aqui de branco é nova, não é isso? 3 anos É a segunda do Brasil ou não? De Ministério Público é a segunda do Brasil Eu estou com a doutora Kátia Rejane aqui Doutora, qual a importância desse evento de 3 anos da Rádio MP? Olha, comemorar o sucesso da rádio, né? Uma rádio que leva entretenimento Que leva informação Principalmente informações do que o Ministério Público faz Que é para que a população tenha ideia Dos serviços prestados por nossa instituição O MP é cada vez mais perto do povo Cada vez mais perto do povo Exatamente E recentemente inauguramos a nossa unidade Na cidade do povo Que é também já um grande ganho Para a população que não precisa ser deslocada Tão longe Para receber o atendimento Chegando aqui na festa Neia Morim Primeiro, parabéns Pela assembleia Parabéns pela carreira O que você está achando desse evento que está acontecendo? 3 anos de Rádio MP É um evento maravilhoso Eu vim aqui dar um abraço aos amigos Prestigiar o MP do nosso estado O MP do Acre Sem sombra de dúvida Ele dá exemplo para o resto do Brasil Os nossos procuradores têm feito um excelente trabalho É um Ministério Público Preocupado com a sociedade Preocupado com as pessoas Só que a gente faz uma avaliação, Zezinho Que de nada adianta você fazer tanto Se você não conseguir mostrar para as pessoas o que está fazendo E aí a rádio, ela vem muito a acalhar E nesses 3 anos de rádio Tenho absoluta certeza de que muitas coisas foram feitas e comunicadas Assembleia Legislativa também Nós criamos a TV do Legislativo Por quê? Para estar comunicando para as pessoas Estar comunicando à sociedade Sobre os debates, sobre as indicações Sobre as matérias importantes que passam no Poder Legislativo E aí o Ministério Público está dando um exemplo aí agora Com esses 3 anos da sua rádio Comunicando para as pessoas Mostrando aquilo que o nosso Ministério Público Tem feito pela nossa sociedade Segunda, essa é você aí em casa E eu tenho uma notícia triste para você Chegamos ao final do Geração Dessa segunda-feira Mas é o seguinte Sexta-feira, 1h15, 1h20 da tarde Você tem encontro marcado comigo aqui na tela da TV Gazeta No seu programa preferido Geração Gazeta Bruno, coloca minhas redes sociais aqui Minhas, me sigam Coloca a rede social do programa Vai lá e dê uma super dica Estamos ao vivo pelo Facebook É, rapaz Geração está importante agora Quer saber de tudo o que acontece na cidade? Coluna de Roberta Moura Aquela mulher sabe tudo Parece que sabe o futuro, rapaz Olha, eu estou usando a nova coleção da Coach Que está com uma promoção alucinante Acabou de chegar novidades na loja Se você não conhece a loja Dê um pulo, fica no centro da cidade Para fechar o tempo Emporio do Aço Um beijo, um abraço A gente se esbarra na night Valeu, tchau, tchau I'm lost in the night In my life Night is the way Outro Outro Legenda Adriana Zanotto